É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Precisa só mal, o jeito que ela faz comigo é fora do normal É o DJ do Aneto Foi pegando minha boca com a mão na minha nuca É o LV No toque do som No toque do som Eu tô gostando bem, ela me pede mais Não para, não, meu bem Vem sentando, gostou se provar Vem jogando de lado Vem deslizando Eu tô gostando bem, ela me pede mais Não para, não, meu bem Vem sentando, gostou se provar Vem jogando de lado Vem deslizando Eu tô gostando bem, ela me pede mais Não para, não, meu bem Vem sentando, gostou se provar Vem jogando de lado Vem, vem, vem É o LV No toque do som No toque do som O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de ver Foi pegando minha boca com a mão na minha nuca Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando bem, ela me pede mais Não para, não, meu bem Vem sentando, gostou se provar Vem jogando de lado Vem deslizando Eu tô gostando bem, ela me pede mais Não para, não, meu bem Vem deslizando 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 Vem deslizando